Na semana passada, lancei um vídeo aqui no canal falando sobre a estrutura, o modelo de pagamentos que é praticado no MMA. Foi meio que um brainstorm sobre por que lutadores recebem por aparição e não, de repente, um salário fixo. Acho que ficou bem legal e se você quiser conferir, é só clicar no card aqui de cima. Uma das pessoas que citei nesse vídeo foi Ronda Rousey, ex-campeã peso galo do UFC, que hoje trabalha no WWE, maior evento de pro wrestling do mundo. Ronda recebe um salário mensal e é abertamente a favor desse modelo. Acontece que esse custo fixo, exatamente no momento em que a empresa não manda shows, não tem receita de bilheteria, já gerou severas consequências. Quase 10% do elenco, 17 lutadores já foram desligados e outros tantos ainda correm risco de perderem seus empregos. Pro mundo do telecatch, o nome mais conhecido a ser dispensado foi do Kurt Angle, um cara que já foi campeão olímpico de wrestling estilo livre e também já foi campeão lá no WWE. Agora, aqui pra nós, desse lado da ponte, o nome que mais chamou a atenção desse verdadeiro passaralho foi o de Caim Velasquez. Sim, o ex-campeão peso pesado do Ultimate, que havia assinado um contrato enorme por múltiplos anos no final de 2019, está desempregado. Certamente um golpe muito duro pra ele, que vinha se dedicando integralmente a essa transição há pelo menos dois anos. Eu não entendo muito dessa modalidade, mas pelo visto ele estava mandando bem, né? Pegou todo mundo de surpresa na sua estreia no México, fazendo movimentos extremamente acrobáticos. Fez uma luta também bem curiosa com o Brock Lesnar na Arábia Saudita, né? O seu ex-rival do MMA. Fizeram uma coreografia meio como se fosse uma luta de MMA mesmo. Agora, se vão recontratá-lo quando as coisas melhorarem, ou se algum outro evento de Telecat pode abrigá-lo, não sei. Mas o ponto aqui é que ele não terá a mesma exposição e nem o mesmo salário no mundo do Telecat fora do WWE. E nesse caso, me pergunto, pra um cara que já esteve no topo do mundo e deve ter o boi na sombra, faz sentido cumprir tabela por aí? Vale lembrar que quando foi contratado pelo WWE, Velasquez anunciou a sua aposentadoria do MMA. Disse, inclusive, que esse era um capítulo da sua vida que se fechava. E por isso ele saiu do esquema da ousada. Ou seja, se quiser voltar pro Ultimate, terá que fazer exames anti-doping, passar por testes e só pisar no octógono seis meses depois. Sim, acho que Dana White o receberia de volta com um sorriso no rosto. Mas, de novo, faço a pergunta inconveniente. O que ainda resta do lado de cá pra ele? A grande verdade é que Velasquez completa em breve 38 anos e tem um dos corpos mais talhados, praguejados por lesões da história desse esporte. Entendendo isso e que há pelo menos um ano e meio ele não treina para o MMA, será que ele não estaria voltando pra manchar a sua imagem, a reputação e servir de degrau pra garotão? Acho que se estiver em boa forma física e se focar novamente, claro, esses são dois grandes seis, não é qualquer um que vai pará-lo. É top 10, top 5, tranquilamente. Mas vale lembrar que na última rodada contra o mais jovem, Francis Enganou, já não deu jogo. Foi um total de 26 segundos de prosa. E por mais que a categoria seja rasa, envelhecida, um Cyril Gane, um Pavlovich, caras de outra geração, mais rápidos, mais fortes, mais resistentes que o veterano, podem acabar fazendo ele ficar com uma cara ruim. Ainda mais se ele voltar só pra garantir a aposentadoria, sem de fato estar com tesão de lutar. Eu sempre digo aqui, MMA não é esporte pra meio grávido, pra quem tá mais ou menos afim. Geralmente esse perfil tem mais experiências. Acho que dois aspectos vão ser primordiais pra decisão que virá em seguida, grana e espírito competitivo. Ele tem liberdade financeira? Se sim, aguenta ficar em casa sem atuar? Ou de repente encarar uma outra jornada profissional? A resposta pra primeira pergunta, obviamente, eu não sei. Não tenho acesso ao contra-cheque do cara e à conta corrente. Mas a resposta pra segunda, considerando que se trata de uma máquina de moer gente, foi uma máquina de moer gente por tantos anos, tendo a achar que é não. Enfim, aguardo cenas dos próximos capítulos, mas infelizmente encontra-se numa encruzilhada, esse que foi um dos maiores pesos pesados da história do MMA. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam aí sobre essa triste realidade do Caim Velasquez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu farei sobre Paulo Borrachinha, que admitiu publicamente ser fã de um lutador do UFC. Eles conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.